bom dia pessoal eu tô aqui no lugar que gente agora vou gravar um vídeo para vocês espero que vocês gostam pessoal desse vídeo assistir vídeo completo do começo até o fim curta aí pessoal o vídeo não esqueça de curtir o vídeo de jeito nenhum não esqueça tá bom vou mostrar aqui pessoal essa parte aqui ó aqui tá vendo muito pessoal agora é pessoal lugar muito aqui é uma um lugar muito bom aqui é uma essa parte aqui anda onde pessoal mora aqui para baixo ali pessoal fica a estrada que eu vou mostrar para vocês aqui ó olha olha fica pessoal lá embaixo da estrada aqui ó o sol pessoal nem não tava tão quente é porque deu uma chuvadinha ontem à noite deu uma de manhã aí ajudou mais um pouco né porque diminuiu a poeira que tava tava um calor muito forte a noite não tinha que aguentar se depois da chuva aí parou mais um pouco pessoal ajudou muito a chuva aqui esse dia vai precisar da estrada passando uma moto bem ali ó a pressão é essa moto passando lá ó subindo ali assim tá lava aí tá gente é a pessoa lindo pessoal mas aquilo lá do dado cinco ou ali ó mais deixe de ver ó se novo outro pertinho lá ó e é isso aí pessoal muito bom gente aqui ó aqui pessoal um cercado muito pessoal agora o lugar muito bom gente aqui ó aí hoje eu gostei para gravar só para vocês aqui é essa aqui embaixo é uma é uma facho eu já andei muito por aqui pessoal há muito tempo eu andei por aqui ó ali pessoal tem um açuda bem naquele ponto ali ó mas aqui embaixo desse mais aqui vou mostrar para vocês pessoal não é uma vajada ali tem uns gado lá embaixo e pensar aquelas casa bem ali na frente lá ó ali é uma igreja católica também naquele lado então pessoal esse é o vídeo para que vocês gostem e até o próximo vídeo gente se Deus quiser